Isso aí galera, sabadão, estamos aqui na Praça Zenidinha, Praça MMA, fazendo treinão, né? E vamos fazer o famoso Corredor Zenidinha aí, hoje é aniversário da minha esposa, Sandra Imperatriz. Tem que ter corredorzinha, né? Vamos lá, vamos lá, corredorzinha. A gente vai preparando pra gravar lá, aniversário da Sandra Imperatriz, parabéns, te amo. Feliz aniversário, muito obrigado por tudo, né? Por me dar essa família maravilhosa. E muito obrigado por todos os anos da nossa jornada aí, tá sempre presente com a gente aí, no sol, na chuva, no frio, nas derrotas, nas vitórias. E é isso aí, Deus abençoe, parabéns, te amo. Vamos lá, galera, corredorzinha. Vai lá. Vai lá. Foi, valendo. Vai. Eee! Vamos lá, mais força, vai, vai. Eee! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a São Imperatriz! Viva a Mãe do E-Metro dos Campos Gerais! Obrigado. Parabéns. Abra, gente. Te amo. Obrigado. Isso aí, galera. Parabéns.